E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Calor e mais calor pela frente, hein? 40 graus ou mais do que isso em algumas cidades do norte e noroeste paulista. E passando disso até o final de semana. Muito calor em todo o estado de São Paulo. No litoral, temperaturas chovem até os 31 graus. Na capital, até os 32. Tempo de calor e índices de raios ultravioleta lá em cima. Cuidado, hein? Ao sol, um protetor solar necessário. Porque queima e você nem percebe. Só depois. Tempo de calor. Pode chover pontualmente de forma isolada, com ventos mais fortes durante a tarde. Em algumas localidades, principalmente do interior do estado. Tempo vai ficar assim variando nos próximos dias. De bom calor e chuvas e trovoadas isoladas à tarde. E pode acontecer num lugar e não acontecer em outro. Grande abraço! O homem do tempo 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 O homem do tempo